Ivo, Ivo, Ivo. Tens o telefone? Amanã, Emília Minhoca, diga a Emília Número Pai Nene Ivo Pai Dança A mãe E a Joana E o Nato A Tita E a Emília E a Mama E o Pai A mãe Dança A mãe A mãe A mãe Fumona Martinho Martuda Fumona Oaxaja Oaxaja Bikinho Um peitinho Fumcha Um peitinho Hulinhão Oaxaja E o bebê, o bebê, o bebê. E o bebê, o bebê, o bebê.